A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o momento de fé. Hoje, 11 de abril, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de João, capítulo 8, versículo 51. E a palavra diz, na verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje temos diante de nós uma palavra que Jesus disse às mesmas pessoas das duas últimas reflexões. Aparentemente, elas podem não parecer verdadeiras, porque a maioria dos que creram nele no passado já morreram. Contudo, se olharmos a Bíblia como um todo, sabemos que ele não está falando da morte terrena, mas sim da morte eterna, que é a condenação ao inferno. Como podemos nos libertar dela, guardando a sua palavra? Isto é, crendo, confiando naquilo que ele próprio disse. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículos 11, 27 e 30 Ele, Jesus, deu a sua vida por todas as pessoas do mundo para que elas tivessem a vida eterna. Talvez eu e você não venhamos a morrer antes do retorno de Cristo. Mas se isso acontecer, existe uma certeza. Ele nos ressuscitará no último dia. A ressurreição é a promessa que Cristo deu quando falou com a irmã de Lázaro, Marta, que este havia morrido. Ele lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E tudo o que vive e crer em mim não morrerá eternamente. João, capítulo 11, versículos 25 e 26 Nós, que cremos em Cristo, não morreremos eternamente. Se por acaso morrermos antes do seu retorno, temos esta certeza. Ele nos ressuscitará e viveremos com Ele eternamente no céu. Amém. Senhor Deus, obrigado por este consolo, que não morrerei eternamente. Ajuda-me a confiar na promessa de Jesus, para que, ao morrer, eu deixe para os meus familiares este consolo. Ele morreu crendo em Jesus. Sua alma está junto do Pai. Amém. Pai amado, Celestial. Obrigado por este consolo, por esta rica palavra. Temos vivido tempos difíceis, por conta do isolamento da Covid-19, Coronavírus. Jesus, alguns irmãos e irmãs estão se sacrificando, dedicando as suas vidas, por conta dos serviços essenciais, motorista de ônibus, táxi, aplicativos, supermercados, farmácias, entregas a domicílio, postos de gasolina, transportes, rodoviários, ferroviários, metroviários. Jesus, obrigado por este lindo amanhecer, pelo respirar, pelas suas infinitas misericórdias, pela sua proteção diária de nossas vidas, de nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Obrigado, Senhor, pela provisão das refeições que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Obrigado pela proteção de nossas vidas, de nossas famílias e todos os nossos parentes queridos. Oramos por aqueles que estão lutando contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, hemodiálise. Oramos pelos pequeninos que foram acometidos pela AME, uma doença degenerativa. Oramos também pelas crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Ou, meu Pai, pedimos para que o Seu Filho Jesus possa fazer, possa não, Pai, que faça visitação. Eu lhe suplico, eu lhe imploro, que faça visitação nos hospitais, nas aladas, oncologias, pediatrias, UTI, CTS, Pai. Que faça o milagre acontecer nas áreas dos isolamentos, por conta da Covid-19. Uma doença que está matando pelo mundo afora. Não sabemos a dimensão e eu não estou aqui para julgamento, meu Pai. Eu creio que dentro deste plano maligno de Satanás, que usou um país para ceifar vidas, o Senhor tem um plano lindo de salvação. Pedimos consolo para todos os familiares que perderam seus entes queridos neste período de pandemia. E oramos por aqueles que estão ali, nas UTIs, nas emergências, nos isolamentos sociais, lutando contra esta maldição, esta doença. Para que o Senhor possa fazer visitação nos abrigos, nos asilos, moradores de rua. Que o Senhor ampare os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, as ambulâncias. Sabemos que todos estão se dedicando, mas o Senhor quer o médico dos médicos. Devemos toda honra e toda glória a Ti, meu Pai. Mas que o Senhor console a todos. Que o Senhor traga paz nesta noite. Que o Senhor descanse os nossos corações, porque muitos já acariciam de recursos financeiros por conta do desemprego. Mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas eu creio que o Senhor é o dono do céu e da terra. E de todos os seres viventes que aqui estão nele. Meu Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor nos traga a paz. Que o Senhor traga o descanso nesta noite. Estamos louvando a Ti. Estamos glorificando o Seu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entregamos nossas vidas, nossas dores, nossos anseios, nossas preocupações em Suas mãos. Obrigado, Senhor, pelos livramentos de morte. Obrigado, Senhor, por cada cuidado. Que o Senhor acampe aonde há um choro, um gemido. Que o Senhor traga conforto aos desesperados. Neste momento de grande conturbência, de grande tribulação, Muitos andam ansiosos, atacando a gastrite, o estômago, cóleras, dores. Mas eu creio que o Senhor é o dono do tempo. E nós estamos vivendo o Seu tempo. Porque o mundo estava acelerado. As coisas estavam passando do limite. E o Senhor freou o mundo. Freou para que nós pudéssemos entender Que Tu és Deus. Que Tu és Santo. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.